Você fez uma compra no Mercado Livre e se arrependeu? Nesse vídeo, o Melhor Plano te ensina um passo a passo de como cancelar uma compra realizada no Mercado Livre e te explica sobre os prazos, processos de devolução e reembolso. Oi pessoal, aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. No site do Melhor Plano, você consegue comparar quais planos estão disponíveis no seu endereço e contratar online. Acesse o site, compare e economize. E nesse vídeo, a gente ensina um tutorial de como cancelar uma compra feita no Mercado Livre. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. Você pode cancelar uma compra realizada no Mercado Livre ou até mesmo devolver o produto após ele ser entregue. Segundo o Mercado Livre, independente do motivo do cancelamento, você será reembolsado. Vamos então a um passo a passo de como cancelar uma compra no Mercado Livre? Acesse sua conta do Mercado Livre. No canto direito da tela, clique na opção Compras. Você será redirecionado a uma tela com suas informações de compras. Clique no botão azul Ver Compra. Clique na opção Cancelar Compra. Você será redirecionado a uma guia. Preencha a opção com o motivo de cancelamento. Confira a forma de pagamento usada para pagar a compra. O reembolso será feito no mesmo meio de pagamento. Em seguida, clique no botão azul Confirmar Cancelamento. Importante ressaltar que essa opção de cancelamento só está disponível caso o seu produto ainda não tenha sido enviado à transportadora. Se ele já estiver em trânsito, você tem duas outras opções. Recusar a compra no momento da entrega. Não fazer a retirada na agência do Correios. Agora, caso você já tenha recebido o produto, basta fazer a devolução gratuita. É importante ressaltar que há um prazo de 7 a 30 dias a contar da data de recebimento da sua compra. Esse prazo varia de acordo com o produto e em qual categoria ele se encaixa na política de devolução do Mercado Livre. Compras como alimentos, medicamentos, plantas e ingressos não têm devolução. Para conferir a política de devolução, basta acessar o site mercadolivre.com.br.ajuda. Na guia de pesquisa, procure por política de devolução. Clique no resultado e você será redirecionado à página com as informações sobre os requisitos e prazos de cada tipo de compra. De acordo com o Mercado Livre, o prazo para o reembolso em caso de cancelamento ou devolução de uma compra vai variar de acordo com o meio de pagamento. Reembolso imediato. Transações por Pix, Paypal e pagamentos por cartão de crédito, débito, boleto ou dinheiro pelo Mercado Pago. Prazo de 2 a 9 dias. Transações com cartão de débito ou crédito no Mercado Livre. Além disso, você consegue acompanhar como está o processo de reembolso da sua compra pela guia de compras no site do Mercado Livre. E se você ainda tem alguma dúvida sobre como cancelaram a compra no Mercado Livre, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Se esse vídeo foi útil pra você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais pra ficar por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau!